Estamos chegando aqui na Banca Escouros e olha só que trabalho bacana que o pessoal fez nesta BMW que vocês estão vendo aí nas imagens. O que foi feito então, Márcio? Essa mesmo cara é uma BMW 118, né? Que o cliente quis colocar o couro preto com a costura branca. É uma costura da cor do exterior do carro, então ficou lindíssimo, né, cara? Agora vocês fazem também reformas, né? Volante... Exatamente. Revestimento do volante. Se o volante está desgastado, fazemos também o revestimento do volante. A gente troca essa capa que está estragada e colocamos outra. No couro também? No banco também dá para fazer reforma? No banco a gente troca parcialmente a faixinha que está rasgada, né? Não precisa trocar o banco todo, a gente faz só a faixinha que está rasgada. Além disso, a gente faz a limpeza e hidratação dos bancos, que é importantíssima a cada seis meses. Então como você pode vender mais ou antes ou depois, a gente limpa e hidrata os bancos do seu carro. Agora tem também a parte externa do veículo, né? A parte externa que o seu carro já sai pronta. A gente otimiza o seu tempo, tá? Então fazemos a proteção de pintura, vitrificação, cristalização, fazemos ele por completo. A Banca Escouros fica onde? Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. Telefone? Telefone 3223-2121. Por que couros é? Aqui no Banco Escouros. Vem pra cá. Vem pra cá.